O que quero fazer neste vídeo é mostrar-vos de onde vem a expressão da mudança de base dos logaritmos. Mudança de base. Que nos diz que se quero determinar o logaritmo de base a de x, logaritmo de base a de x, é possível determiná-lo através de logaritmos com base diferente. E não podemos esquecer que a função logaritmo tem que respeitar algumas condições. Então, a, ou qualquer base de um logaritmo, tem de ser um número real positivo. Exceto 1. E x tem de ser um número real positivo. E então, isto é igual ao logaritmo de base b, b, ou uma outra base qualquer, logaritmo de base b de x, sobre o logaritmo de base b de a. Logaritmo de base b de a. E isto é uma propriedade muito útil. Se a vossa calculadora só tiver logaritmo de base 10, é possível usar esta propriedade para determinar o logaritmo usando qualquer base. Por exemplo, se quiserem determinar o logaritmo de base 3, logaritmo de base 3 de, digamos, 25. Podem usar uma calculadora e, através do logaritmo de base 10, determinar o valor. Então, agora, vocês podem dizer que isto é igual ao logaritmo de base 10 de 25. A maioria das calculadoras tem um botão com esta operação, sobre o logaritmo de base 10 de 3. Logaritmo de base 10 de 3. Portanto, acabámos de fazer uma mudança de base para calcular o valor do logaritmo. Agora, vamos tentar generalizar o que fizemos. Digamos que vamos estabelecer aqui uma igualdade. Vamos estabelecer que o logaritmo de base a de x é igual a uma nova variável. E vamos chamar esta variável y. É igual a y. Então, isto aqui em cima, nós apenas estabelecemos esta igualdade. Isto é igual a y. Bem, e isto é apenas uma outra maneira de dizer que a elevado ao expoente y é igual a x. Então, é possível reescrever isto como a elevado a y é igual a x. E não estranhem estar a escrever o x aqui mais afastado. Já vão perceber porquê. Estas duas coisas são iguais. Isto é apenas uma outra maneira de reafirmar o que escrevemos aqui em cima. Então, agora vamos introduzir aqui o logaritmo de base b. E para continuarmos a ter uma igualdade, vou colocá-lo em ambos os membros desta equação. Então, logaritmo de base b aqui, logaritmo de base b aqui, naquele espaço que deixei de propósito. Bem, já sabemos que com base nas propriedades logarítmicas, o logaritmo de algo elevado a um expoente é exatamente a mesma coisa que o expoente vezes o logaritmo desse algo. Então, sendo assim, o logaritmo de base b de a elevado a y é a mesma coisa que y vezes o logaritmo de base b de a. Usámos apenas uma propriedade logarítmica que já abordámos noutro vídeo. E isto é igual ao logaritmo de base b de x. Logaritmo de base b de x. Agora, vamos simplesmente resolver esta equação em ordem em y, o que é bastante interessante porque y correspondia a isto aqui em cima. Mas agora, se resolvermos em ordem em y, vamos chegar a um resultado em termos do logaritmo de base b. Para resolver em ordem em y, temos apenas que dividir ambos os membros desta equação por logaritmo de base b de a. Então, dividimos por logaritmo de base b de a aqui à esquerda e dividimos por logaritmo de base b de a aqui à direita. Aqui, estes dois cancelam-se e temos, merecemos um rufar de tambores, temos que y é igual a, é igual ao logaritmo de base b de x sobre o logaritmo de base b de a. E vou copiar e colar isto para não ter que estar sempre a trocar de cores. Copiar e colar. E pronto, terminamos. Temos y igual à segunda parte da expressão da mudança de base. Mas começamos por dizer que y é a mesma coisa que isto aqui em cima. y é o logaritmo de base a de x. Na verdade, vou afastar isto e... y é igual ao logaritmo de base a de x. Copiar e colar. y que é igual a isto aqui, foi como o definimos. y igual a logaritmo de base a de x. Acabámos de mostrar que também é igual a isto, se o escrevermos em termos de base b. E cá está, chegámos à igualdade que pretendíamos.